Oi pessoal, eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 3 de nossa série de vídeos sobre o Nazismo, o Fascismo e os Regimes Totalitários. A partir de agora iremos focar todas as nossas atenções nas principais características do Fascismo originado na Itália e no Nazismo desenvolvido na Alemanha. Nesta aula vamos fazer uma comparação entre a Sociedade Liberal Democrática e a Sociedade Fascista. Com esta aula você vai entender melhor porque os regimes fascistas combatiam e destruíam todas as características da democracia e do liberalismo. A Sociedade Liberal Democrática incentiva e valoriza o individualismo. A conquista da riqueza e do sucesso por méritos individuais é uma característica extremamente valorizada nos regimes liberais e democráticos. Isso fica evidente na presença da iniciativa privada que impulsiona e desenvolve toda a nação. Nos regimes liberais democráticos também fica evidente a prática do pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos têm o direito legal de apresentar publicamente as suas ideias, disputar as eleições e tentar participar do governo do país. A democracia brasileira da atualidade é um exemplo de pluripartidarismo. PT, PMDB, PSOL, PCdoB, PV, PTB entre vários outros, representam uma estrutura pluripartidária, cada um com suas ideias e valores, tentando conquistar o apoio dos eleitores. A sociedade liberal democrática também possui uma forte estrutura parlamentar e constitucional. O parlamento é o local em que os representantes do povo fazem as leis e ajudam o chefe de governo a administrar o país. Este parlamento é o responsável pela elaboração da Constituição, o conjunto de leis que rege e organiza toda a nação. A sociedade liberal democrática também permite a existência do movimento sindical. O sindicalismo é a permissão legal para que trabalhadores se organizem, lutem pelos seus direitos e se defendam da exploração imposta pelos patrões. É por essa razão que a luta de classes existe nas sociedades liberais e democráticas. A classe representada pelo movimento operário entra em conflito, em luta contra os exploradores, os patrões representados pelos burgueses, os donos dos meios de produção. Portanto, existe de maneira permanente uma situação conflituosa, a luta de classes entre operários e patrões. A sociedade liberal democrática valoriza também o racionalismo, ou seja, valoriza a razão nas tomadas de decisão política e econômica. Essa é uma influência do Iluminismo do século XVIII em que o uso da razão, da experimentação, religião. Enfim, o uso do método científico passou a predominar em relação às explicações religiosas que antes dominavam o mundo. Agora vamos analisar as características da sociedade fascista. O fascismo valoriza e incentiva o nacionalismo. A princípio, nacionalismo representa a defesa dos valores e da cultura nacionais. Porém, existem outros ingredientes explosivos no nacionalismo das sociedades fascistas. No fascismo, o nacionalismo veio revestido da xenofobia, que significa o sentimento de ódio e de vingança em relação ao estrangeiro. A intensificação desse sentimento de xenofobia se deve, em grande parte, aos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial que, por sua vez, humilharam os perdedores do conflito, principalmente Itália e Alemanha. A sociedade fascista foi responsável pela implantação do unipartidarismo. Ou seja, só era permitido a existência de um único partido, o partido criado e comandado pelo Estado. Tão logo os governos fascistas chegaram ao poder, eles destruíram a representação política pluripartidária e a única visão política válida era aquela implantada pelo Estado, Estado, o Estado total, o Estado máximo. Toda a liberdade e direito de participação política existentes nos regimes liberais e democráticos foram rapidamente destruídos pelos governos fascistas. Essa é a razão pela qual o fascismo é antiparlamentar, anticonstitucional e antissindicalista. Ou seja, não existe Parlamento para representar os interesses e direitos do povo. Não existe Constituição para estabelecer os limites dos direitos e deveres de cada cidadão e de cada instituição dentro do país. E também não existe Sindicato para defender os operários da exploração dos patrões. Todas essas funções são assumidas pelo Estado totalitário, que se antecipa e oferece tudo aquilo que a sociedade necessita, pelo menos na teoria. Toda e qualquer forma de oposição que o governo possa enfrentar é destruída violentamente e sem maiores explicações. Você está lembrado do corporativismo apresentado em nossa aula anterior? Pois então, é por causa do corporativismo que o Estado totalitário divulga pela propaganda a cooperação entre as classes sociais. Nas sociedades fascistas não havia luta de classes entre operários e burgueses porque o Estado não permitia que isso acontecesse. Além de ser antiliberal, antidemocrático, anticonstitucional e antiparlamentar, o fascismo também era anti-marxista, anti-proletário e anticomunista. Não havia espaço e nem permissão para que o movimento operário se desenvolvesse de maneira independente dentro dos Estados fascistas. Muito pelo contrário. Qualquer tentativa de desenvolver um movimento sindical sob a influência de ideias marxistas e da União Soviética era violentamente punida e imediatamente destruída. Nas sociedades fascistas o uso da razão perde espaço para o fanatismo, o voluntarismo, a paixão, a fé e a adoração. No fascismo o lema era crer, obedecer e combater. A nação era representada pelo líder, que na Itália era chamada de Dulce e na Alemanha de Führer. Esse líder era considerado infalível. Ele representava o cérebro, a inteligência que fazia todo o corpo, toda a nação funcionar, crescer, se desenvolver e destruir os inimigos da nação. E para fechar este quadro comparativo é importante dizer que a sociedade liberal democrática era pacifista. A guerra era um mal a ser evitado. A experiência da Primeira Guerra Mundial era ainda muito recente naquela época e as marcas do conflito ainda podiam ser vistas e sentidas em toda a Europa. Por isso França e Inglaterra evitaram o quanto puderam uma nova guerra contra os seus vizinhos. Já as sociedades fascistas eram exatamente opostas a este sentimento. Ou seja, nela a guerra e o militarismo eram incentivados. Havia uma apologia da força, da luta e da violência contra os inimigos da nação, que por sua vez deveriam ser destruídos, eliminados. Itália e Alemanha foram dois dos países europeus que mais sofreram as consequências da Primeira Guerra Mundial. Portanto eles queriam uma revanche, clamavam por vingança e levaram quase toda a sociedade a acreditar fanaticamente nessas ideias e nesses valores nacionalistas. Chegamos ao final de mais uma aula. Em nosso próximo vídeo iremos analisar a origem do fascismo na Itália e como ele se difundiu por outros países, dando origem ao nazismo, o salazarismo e o franquismo. Um forte abraço, muito obrigado pela sua preciosa atenção e até a nossa próxima aula sobre o nazifascismo.